Agora estamos na Idele Móveis Planejados. E a nossa visita é para falar de uma super promoção, Idele na Copa. Nas compras acima de 30 mil reais, o cliente é contemplado com uma TV LED 32 polegadas. E não é sorteio, é só comprar e ganhar. E a nossa equipe foi acompanhar a entrega desse prêmio. Acompanhe! Estou aqui ao lado do Paulo, que acabou de receber esse prêmio da Idele. Como foi o primeiro contato com a Idele, Paulo? Foi através de um amigo que recomendou um rapaz que trabalha na Idele. E fui conhecendo pelas mídias, pelo conhecimento do local mesmo e me agradou bastante. Você comprou móveis para a sua casa, para o seu apartamento, inclusive você administra aqui. Isso, isso. A gente tem uma construtora familiar e os móveis vão ser instalados em um dos apartamentos da nossa construtora. E como foi o atendimento? Foi tudo perfeito. Tudo muito bom. Tudo me agradou 100%. Tá certo. Bom, vou conversar aqui com o proprietário da Idele. Como vocês tiveram essa ideia tão boa para sortear os clientes que estão visitando a loja? É, na verdade, os prêmios são para os clientes que compram, né? Começam com a visita, como você falou, né? Mas a ideia, assim, básica é que nós estamos vivendo uma época de Copa do Mundo. Então, você vê, assim, que as pessoas estão voltadas para isso. E televisão, todo mundo quer ter uma nova ou duas, porque se uma pifar, a pessoa tem mais uma opção para não perder um jogo da Copa. E hoje o país, nos próximos 90 dias, vai ficar focado nisso. Então, pensando em agradar nossos clientes da melhor maneira possível, uma maneira de presenteá-los, dando uma reciprocidade àquilo que eles confiaram em nós, a gente teve a ideia de fazer a TV. Eu finalizo, então, com o Paulo, né? Está satisfeito com o seu prêmio. É um grande presente, né? Você tem o hábito de chegar em casa, já sentar, relaxar e assistir TV? Com certeza. Tenho esse hábito há muitos anos e agora com esse presente, vou aumentar mais ainda. Ok, parabéns. Muito obrigado. Idele. Móveis planejados. Participe você também. A promoção é válida até o dia 13 de julho.